E aí, beleza? Jake Wheeler, Devon Evans e Lexi foram parar em um internato por causa da morte de Garek, o irmão adotivo de Jake, através de uma bomba que o boneco assassino criou. E lá tiveram que seguir algumas regras, também conheceram uma simpática personagem desta temporada, a Nadine, que estava no internato desde o sétimo ano, e o motivo era porque era mão leve demais. Só que ali, mais um familiar apareceu, o boneco mais famoso do mundo, o Chuck, que conseguiu matar uma freira só de susto, e estava tirando fotos de Jake e dos outros. Não por muito tempo, né? Pois os adolescentes o fizeram de refém. E como ele não iria abrir o bico, fizeram algo que nunca achei que viria isso com o boneco assassino. O transformaram em um boneco assassino bonzinho, através de uma lavagem cerebral. Eu sei que isso parece confuso demais, só que Chuck realmente estava de boas. Mas vale lembrar que não é só ele que tem a consciência de Charles Irway. Outros bonecos assassinos estão por aí, e um desses chegou ao internato. Matou o padre O'Malley, enquanto Nadine se confessava. E depois Trevor, um aluno que queria incriminar Lexi, com uma das mortes mais brutais até agora da série, onde com apenas um soco, furou o peito do garoto. E agora tinha nesse internato dois Chucks, o bonzinho e o bodybuilder. Louco pra matar esses adolescentes, na base do soco. Mas esse Chuck bodybuilder aí, na verdade, tinha algumas facas. E mostrando pro Chuck bonzinho, disse que cada uma daquela era pra uma adolescente. E uma especial para Lexi, que vale lembrar que além de Jake, é o personagem que ele mais odeia nessa série. Ele iria então enfiar direto no coração dela. Mas o Chuck bonzinho já contestou, dizendo que ele não poderia fazer isso, pois Lexi era sua amiga, assim como os outros. Bom, esse já foi o motivo pelo qual o Chuck bodybuilder já se tornou inimigo do Chuck bonzinho. E mesmo Jake e Devon tentando abrir a porta, a luta dos dois bonecos começou. Era um boxe de bonecos? Já fiz muito isso quando era criança. O problema é que o Chuck bonzinho só tinha boas intenções. E o Chuck bombado, músculo, né? E geralmente isso é uma desvantagem. E já foi quase um nocaute pro boneco bonzinho. Mas é aí que tá, né? Recebeu forças do além e deu um golpe baixo no Chuck bodybuilder. E com as facas dele, pregou igual uma cruz o boneco bombado na porta. Mostrando também que não estava pra brincadeira. Voltando pros seus amigos. Mas Devon ainda não engolia esse lance de Chuck bonzinho. Uai! Mas isso é uma coisa que eu tenho que concordar com Devon. Não existe esse lance de Chuck bonzinho. Por mais que ele esteja do lado deles. Não deixa de ser um boneco na série que já matou mais de 30 pessoas. Mas Jake ainda confiava nele. O problema foi o Chuck crucificado na parede. Pois quando Devon iria tirá-lo da porta, o padre Bryce chegou. E aquilo era um ato de blasfêmia. E em um internato católico, fica difícil explicar. Já Lex e Nadine que esconderam o corpo de Trevor no guarda-roupa. Tentaram disfarçar o cheiro. Só que Lex estava quase sortando com a crise de ansiedade. Fora que não mostrou pra ninguém os comprimidos que Trevor colocou na sua gaveta. Uma ótima oportunidade pra uma recaída como sempre. Mas quem tem amigos de verdade não precisa dessas porcarias. E pra mim, a melhor personagem desta segunda temporada. Pois além de carismática, era muito compreensiva. Ajudou o Lex a jogar aqueles comprimidos fora. E ficou do lado dela. Poxa, muito legal, né? Sem problema, é nóis. Mas de volta à casa de Tiffany, Glenn tinha acabado de ter um sonho. Lembrando dos eventos do filme O Filho de Chuck. Mandando uma mensagem pra sua irmã, que também teve. Acho que compartilhava os mesmos sonhos. Vale lembrar que os dois saíram de um boneco. Baita maluquice, eu sei. Mas o que é normal nessa série? Por exemplo, Tiffany ninguém sabe quem é. Mas a atriz Jennifer Tilly queria explicar pro seu filho barra filha, que são pessoas não binárias, que não se identificam com o sexo, que Nika, a mulher que ela encontrou sem braços e sem pernas, pois ela amputou, era sua namorada. E às vezes o pai de Glenn. E que ela era viciada em assassinatos. E só iria explicar pro seu filho quem era Tiffany Valentine, se Glenn contasse onde Nika foi parar com sua irmã. Bom, vocês conseguiram entender? Não! Mas de volta ao internato que tá mais fácil de entender, quando as garotas voltaram do banheiro, o corpo de Trevor tinha desaparecido. Jake estava limpando os ferimentos do Chuck Bonzinho, e com isso lembrando do seu irmão adotivo que morreu. Mas a dúvida que ficava é quem será que sumiu com o corpo de Trevor? Um aliado ou um inimigo? E Devon, de novo, era punido pelo padre Bryce, que não estava nada contente com os alunos da doutora Mixer, a psicóloga e orientadora dos três. Que através das assinaturas dela foram parar ali, e não em uma prisão. Pois pra ele, aquele boneco crucificado com facas na porta, já tinha passado dos limites. Mas foi apenas a irmã Caterine que ficou do lado de Devon. Dizendo que estava exagerando, já que Devon era traumatizado, justamente por aquele boneco. Mas pro padre Bryce, ele já queria enviar Devon a um centro juvenil. Vendo com a doutora Mixer se isso já era possível. Bom, mas se dependesse da doutora, eles ainda iriam continuar. Segundo ela, tinham muita coisa pra aprender naquele lugar. Então a irmã Ruth ficou encarregada de jogar o boneco no lixo. Mas quem surtou dessa vez foi Devon, que não queria saber de Bíblia na sua frente. Rasgando as páginas e bem irritado. Pode ser o único que o padre Bryce fica perseguindo. Eu tô bravo. E volta a mansão da atriz famosa, pra você que se pergunta, onde foi parar a verdadeira Jennifer Chile? Pois bem, no filme A Noiva do Chuck, Tiffany, a boneca, trocou de corpo com a atriz, lá em 1998. E desde então, por todos esses anos, Tiffany tem se passado como atriz Jennifer Chile. E esse era o motivo pelo qual toda a fortuna de milhões de dólares da atriz estava indo por ralo abaixo. E a verdadeira, em forma de boneca, fazia a contabilidade pra ela. Por anos, jogou pôquer online e até dublou personagens de desenho. E até respondia os próprios fãs através de cartas. Tudo para que Tiffany vivesse de aparência. E a megera não dava nem um chocolate pra coitada. E agora ela meio que queria saber tudo sobre Jennifer. Pois a irmã dela, Maggie, estava na casa. E precisava enrolar ela com informações verdadeiras pra ela não desconfiar. Olha, nessa parte eu fiquei pensando, olha, realmente essa segunda temporada surpreendeu bastante, hein? É verdade. Já Devon também ficou sabendo que o corpo de Trevor tinha desaparecido. Mas ainda não confiava nesse tal Chuck Bonzinho. Jogando na cara do boneco, que além dele ter matado sua mãe, o pai de Lex, ele matou quase toda a família de Jake. E era por causa dele que eles estavam presos naquele lugar. E o Chuck Bonzinho ficou bem chateado com isso? Correndo para o banheiro, pois não entendia por que fazia isso. Bom, mas Jake explicou o que ele não lembrava, pois apagaram a memória dele. E um assassino chamado Charles Lee Ray, através de um ritual, colocou a alma dele em um boneco. Assim, continuou fazendo assassinatos. Bom, mais tarde aprendeu a dividir a alma e a consciência em vários outros bonecos iguais a ele. E por isso que ele estava vivo. Mas pela primeira vez na história, um Chuck realmente era um good guy, diferente de todos os outros que tem por aí. E ele poderia fazer uma coisa certa. Ajudar eles a combater os outros Chucks. Bom, mas mesmo assim, o Chuck Bonzinho sentia que dentro dele tinha uma parte maligna. Então Jake teve uma ideia, junto com o Nadine, para poder ajudá-lo. Seriam padrinhos do Chuck Bonzinho. E acreditem, meus amigos, o boneco assassino foi batizado. Eu também não acreditei nessa loucura aí não. E nem Devon e nem Lexi também. Os únicos que ainda sentem muito ódio do boneco. Já a irmã Ruth viu que o lixo onde ela jogou o boneco começou a se mexer. E dele um braço. E em seguida, o Chuck Bodybuilder. Dizendo que ressuscitou. E a irmã Ruth correu, gritou ou deu uma bicuda no boneco? Claro que não, né? Ela se ajoelhou na frente dele e entendeu o milagre do senhor. E agora, era a mais nova serva do Chuck Bodybuilder. Que loucura! E de volta à mansão, Tiffany foi toda contente para tentar enganar Maggie. Mas o que Jennifer contou a ela foi um enredo de um filme e não parte de sua vida. Descobrindo que foi enganada por uma boneca. Mas quando ela foi tirar satisfação com uma verdadeira Jennifer, Glenn e Maggie entraram no quarto. Onde ela mantinha a boneca presa. E Maggie descobriu toda a verdade. Que sua irmã estava dentro de uma boneca. Mas claro que Tiff não iria deixar isso barato. Com um bisturi que sempre carrega no sutiã. Atacou Maggie, a irmã de Jennifer. Cortou a coitada várias vezes até que ela morreu. Na frente de Glenn e Jennifer. E nessa loucura aí, revelou quem era ela de verdade para o seu filho agora. Eu não sei o quanto isso parece doentio. Mas Glenn não soube muito bem como lidar com a mãe assassina. Que tentou explicar o que ela fez para se tornar uma atriz famosa. Já que Tiffany era uma perdedora. E como Jennifer era milionária. E poderia dar a seus filhos tudo do bom e do melhor. Ela fez o ritual e trocou de corpo com a boneca. Tudo isso para que seus filhos tivessem orgulho dela. E ainda tinha mais um presente para dar a Glenn. Acreditem meus amigos. Ela tinha guardado o próprio filho do Chuck. Mostrando a Glenn como ele era antes de se tornar uma pessoa de verdade. Claro que ele precisava mostrar isso para sua irmã. Então Tiffany se propôs a levar ela. Tacou fogo na mansão e foram atrás de Glenda. Com o filho e a noiva do Chuck no banco de trás. Já Devon e Lexi seguiram o rastro de migalhas do Chuck. Com as fotos que encontraram no celular dele. E como na mata o que mais tinha era Chuck despedaçado e capistas de boneco em estacas. Quando olharam pela janela viram além dos corpos de Trevor e do padre O'Malley. Viram um personagem que acharam que estava morto o Andy Barclay e era feito refém tanto pela psicóloga a doutora Mixter tanto por Charles Lee Ray justamente o Chuck careca. E esse aí era o tal do coronel o boneco que estava comandando tudo. Nossa. É porque Andy Barclay estava vivo. Bom, depois do acidente onde Andy jogou o caminhão no desfiladeiro de hack and sack foram os Chucks sobreviventes que tiraram ele do caminhão antes da explosão. Onde vários Chucks se lascaram bonito. Mas o Chuck sem telhado já de cara tomou a frente de tudo e Andy agora era o seu refém. Além de torturá-lo por mais de um ano o Chuck usou ele para se tornar o líder dos bonecos que não sobrou muito por ali né. pois o boneco que se opunha a ele era morto. E nessa tortura aí o Chuck arrancou um pedaço da perna dele para fazer um churrasquinho. E detalhe a terapeuta dele a doutora Mixter também queria matar os adolescentes. Mas se os bonecos continuassem morrendo Chuck estaria próximo da extinção. Já querendo ir para o internato acabar com essa bagunça logo e iria deixar Andy para a sobremesa. Claro que Devon e Lex aproveitou para entrar e tentar salvar Andy que estava bem assustado e não lembrava de Devon e nem de Lex mas pelo que parece já queria buscar vingança justamente contra o Chuck careca. Mas se o Chuck sem telhado acha que isso era uma tarefa fácil ele está muito enganado pois o bodybuilder que tem a sua serva que até lava os seus pés e dá hoste para ele comer não iria querer um mané que se chama de coronel colocando ordens nele. Fora que tem o Chuck convertido a cristão então sabe que quando se encontrarem o pau vai fechar entre os bonecos e como a regra de sair do campus foi quebrada o padre Bryce iniciou o confinamento dos alunos todos em seus quartos trancados até segunda ordem e tinha alguns alunos lá que estavam desconfiando que foi Jake que tinha matado Trevor mas o que assustou ele foi ver a doutora Mixer com o Chuck sem cabelo nos braços dizendo que aquilo não era de sua conta e como desculpa disse para o padre Bryce que estava usando aquele boneco para suas sessões com pacientes com traumas e também não poderia revelar o porquê ele perdeu o telhado mas como ela é peça importante para o internato continuar recebendo verbas do estado o padre não a questionou muito o lance é que todos os alunos iriam ficar trancados realmente dentro dos seus quartos dizendo para a irmã Catarine que achava aquilo errado que sobre a autoridade dada a ele do estado e pela arquidiocese ele podia punir os alunos como quisesse e até os que fugirem voltar essas seriam as ordens mas olha só que coincidência os que escaparam voltaram e ainda praticando o mandamento da caridade onde acharam um homem de rua e precisava dar-lhe um banho e alimento e mesmo o padre Bryce achando aquilo estranho como igreja ele não poderia rejeitá-lo bom por enquanto o padre eles conseguiram ludibriar mas a doutora Mixer não sabia muito bem onde eles foram e que violar uma ordem judicial os dois poderiam ir direto para uma prisão para menores infratores e segundo ela ele e o coronel queriam eles ali para poderem matá-los e ela iria só assistir de camarote e para você que se pergunta onde está Glenda pois bem a irmã gêmea de Glenn também tinha tido o mesmo sonho que seu irmão e viu o presente que sua mãe deu para eles de aniversário o antigo corpo deles e bom ali naquele quarto de hotel ela estava junto com Nika e Kyle a irmã de Andy que todos acreditavam que tinha morrido na primeira temporada mas Nika achava sim que Andy tinha morrido mas sua irmã não eram na primeira temporada os personagens mais casca grossa da série mas agora Kyle não estava mais inteira depois do acidente além da peruca que estava usando perdeu a orelha e boa parte do corpo estava queimado bom mas sabemos que se não tiver uma esquisitice não é a série do Chuck Nika divide a consciência com o Chuck o primeiro e é uma longa história mas ele mora na consciência dela e toda vez que ela vê sangue ele aparece e queria descobrir sobre Andy mas incrível nessa série como personagens passam de heróis a tontos em um segundo e a mulher que nem tem braços tirou a arma de Kyle e Glenda agora tinha oportunidade de meter uma bala nela mas por enquanto Glenda ainda estava do lado certo e devolveu a arma para Kyle e o que faz Nika voltar é um belo tapa na cara mas o que assustou eles foi a notícia na TV que a mansão de Jennifer Tilly tinha pegado fogo e Jennifer Tilly tinha desaparecido encontraram na casa os atores Joey Pantaleone e Maggie Tilly mortos e a maior suspeita do incêndio criminoso era a própria Jennifer Tilly e suas filhas foragidas já Jake e Devil mesmo não concordando descobriram quanto Chuck e Pãozinho poderia ser uma arma contra os outros Chuck já que ele apesar de não curtir violência era ótimo nesse lance de acertar as coisas matando uma mosca com uma caneta sem fazer muito esforço Caracas Armahut tentou explicar sobre o milagre da ressuscitação do boneco para o padre Bryce mas ela também ficou de castigo já achando que essa histeria de bonecos tinha se espalhado mas foi o momento que Chuck careca iria enfrentar o Chuck bodybuilder para ver quem se tornava o novo líder dos bonecos assassinos mas nem precisava lutar pois o Chuck bodybuilder era meio que viciado em Wast então o Chuck careca aproveitou para colocar acênico no pacote dele aí foi bem mais fácil que lutar uma pena que não vimos uma luta épica entre dois bonecos mas está valendo o lado bom é que temos um boneco demoníaco a menos isso aí é uma prova do que o Chuck careca não quer concorrência e por isso ele matou todos aqueles Chucks na floresta já nossos amigos se reuniram todos para enfrentar o Chuck centelhado e não tinham muitas armas mas na Dine tinha algumas coisas para servir por enquanto o problema é que ele apareceu com um facão na porta e geralmente uma arma dessas não é muito fácil de enfrentar só que parecia bêbado e não falava coisa com coisa mas é que tinha uma tesoura cravada na sua cabeça e claro nosso amigo Andy Barkley apareceu onde rapidamente já teve sua vingança o que ele não entendeu foi porque tinha um Chuck do lado dos adolescentes mas para você que acha tudo isso uma loucura imagina a irmã Ruth que beijou o pé do Chuck bodybuilder não bom para a doutora Mixter o Chuck verdadeiro estava a caminho só que era um plano de Glenn e Kyle e Andy iria descer para a cabeça do Chuck bonzinho mas a doutora Mixter apontando uma arma além de pegá-lo de volta trancou eles dentro do quarto dizendo que tinham que ir embora pois estava muito perigoso por ali dizendo que aquele jeito meigo de infância não enganava ela mas o padre Bryce apareceu junto com a irmã Katerine e essa talvez seja a parte mais complicada desse episódio pois a terapeuta tentou fingir que era um ventrílogo e acabou atirando na irmã Katerine Andy conseguiu arrombar a porta e a loucura tomou outro rumo agora pois ela estava armada e como Andy queria pegar a arma acabou levando a pior por outro lado o Chuck saiu correndo e nadinha atrás dele onde acabaram ficando presos onde o Chuck bonzinho subiu na torre da escola e queria se jogar mas ela disse que era sua madrinha e estava ali para ajudá-lo mas como eu disse antes não existe Chuck bonzinho né e nessa aí que ela foi pegar ele Chuck jogou Nadine lá de cima e a melhor personagem da segunda temporada acabou morrendo justamente pelo Chuck bonzinho e esses foram os episódios 5 e 6 da segunda temporada de Chuck que apesar das loucuras a série até que ficou legal é uma pena que Nadine morreu mas aguardamos os próximos episódios de Chuck aqui no canal bom galera este foi o Solucionando Filmes até o próximo vídeo valeu é nóis fui tchau 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 tchau